A primeira vez eu cheguei guardando, era 15 pra uma da madrugada, e eu tava guardando o carro e minha esposa chegou aqui e falou, nossa que puta avião parado lá em cima. Aí eu falei, mas aquilo não é avião, mas o que que pode ser aquilo? Aí isso podia ter uns 10 metros, aí foi eu descendo, foi descendo, quando chegou mais ou menos um metro e parou. Então, parou e começou a girar ali devagar, dali a pouco desce um daqueles hominhos pequenos, tudo encapuçado de branco, ele ameaçava de andar, mas ele tinha medo que afundava e ele voltava pra trás. E nós olhando, aqui por acaso dava aquele cralhão muito bonito, aí ele começou a andar, ele sentiu firmeza, ele deu a volta inteirinho no aparelho. Quando ele deu a volta inteirinho no aparelho, aí desceu mais três. Aí ficava andando, tudo meio esquisito, mas não via braço, não via rosto, nada, tudo encapuçado de branco. Aí ficavam conversando lá entre eles, e o aparelho girando, mas não tinha uma fumaça, não tinha uma lavareda, não tinha um ronco, não tinha um chiado, não tinha nada. E a voz dele parecia que estava aqui, só que a voz ninguém é capaz de remediar igual. O que eles conversavam entre eles, nós ouvia perfeitamente. Perfeitamente nós ouvia. Eu achei uma coisa, até minha mulher falou assim, chama a polícia. Eu falei, mas esse não é uma casa pra polícia, acha que a polícia vai lá? Quem que chega lá perto, você vê? Esse não é uma polícia, não vai resolver nada. Falei, deixa aí, amanhã cedo eu vou lá. No outro dia cedo eu peguei o cavalo com o meu filho e peguei e subi lá, eu marquei a distância. Ah, quando eu cheguei lá, eu vi aquela cinza esquisita, eu falei, essa coisa nunca da minha vida eu vi. Aí eu fiquei encabulado, falei, mas como que não pegou fogo? Você tostou o capim, o capim seco, e não pegou fogo. Aí eu estava meio bobeado, isso foi da sexta pra sábado. Sábado eu fiquei bem quieto, não contei nada pra ninguém. No domingo, quando era 10 horas, que eu liguei pra um amigo meu e o Tupempo, ele falou assim, eu vou telefonar pra um rapaz da prefeitura que tira foto. Quando ele veio, ele falou, meu Deus, isso aqui foi o ZT que desceu. Aí ele foi embora, dali a pouco já tinha uns oito carros de Jundiaí aí, pra subir lá. Aí foi o resto do dia, tudo chegando a saturno. E aí ficou, aí começou a vir gente de São Paulo, veio gente de tudo quanto é canto. Isso foi na sexta-feira pra sábado. Quando foi no domingo à tarde, pegaram a cinza, quiseram pegar a terra, não conseguiram. Eu estava quente, tem que ter um fogo. Só puderam vir colher na segunda-feira à tarde. Ainda estava morna, precisaram pegar com uma pazinha, que estava morna a terra ainda. Então, o Leonardo me ligou pra mim aqui, que o ZT estava pra descer, que ele estava filmando. E tinha mais ou menos uns 15 afólogos lá em cima. E tinha um que estava aqui no carro, aqui, com o menino, com o menino. Eu senti o frio, veio embora. Aí, então, conforme eu saí, eu chamei o menino com o afólogo. Nós quatro vimos, direitinho. Aí, quando foi certas horas da noite, 11h30, meia-noite, eles desceram. O afólogo falou assim, vocês filmaram? Mas filmou o quê? Bom, eu estava em cima de vocês. Não, nós não vimos nada. Eu disse, já estava filmado, vamos aqui no Montserrat. E o que o senhor viu? Nós vimos, eles queriam descer, mas acho que eles viam essa turma ali. Não desceram, foram embora. Os ETs, né? Os ETs, aí foram embora. Mas isso aí já foi a segunda vez. Já era, já... Segunda vez. É, a segunda vez. A primeira vez foi diferente, o senhor e a esposa viram. É. Não, a primeira vez. Isso já foi a segunda vez. Depois, teve um domingo também, que dizia que desde que descia, né, mãe? É. Uma noite muito bonita, meio os afólogos estavam lá também. Ele parou, ele estava, chegou mais ou menos uns 50 metros para descer, mas justinho no mesmo lugar. Aí, no censo, ele apagou as luzes, desceu até uma certa instância, ele parou, acende a luz, aí sumiu que nem um relâmpago. A análise eu peguei, a Lenice também levou, eu fico um vidro aqui, até eu peguei, eu dei para a Lenice. Quando eu peguei, era uma cinza branca muito bonita. E diz ela que foi escurecendo, escurecendo e agora está virando em pedra. Essa que eu levei para a televisão também, lá no programa da Silva Popovic, que um rapaz do Mato Grosso levou também, virou em pedra também. Então, até a Silvia perguntou para um afólogo muito antigo, lá de Minas, que foi carregado para o ZT. Ele falou, se tem a possibilidade de qualquer pessoa ver o ZT? Ele falou, não. Não tem, não. Depende do espírito da pessoa. Então, eu, Roque Mingo, e a minha esposa, Maria dos Anos, e a Roda Mingo, e eu vi o fato que aconteceu aí. O que eu vi, eu falei para todos igual. Eu falo quantas mil veios for preciso. Eu não ganhei nada com isso, e tudo que chegou aqui, recebi muito bem, porque tudo chegou gente muito boa, gente educada. Eu fiquei contente de ficar conhecendo muita gente nova, através desse aparelho que desceu aí, do ZT. E aí